É pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui na minha casa, né? No sítio Magana. Vim aqui trazer comer pros meus passarinhos. Como vocês sabem, né? Quem me acompanha aí, sabe que eu boto muito comer aqui pra eles, aqui em cima da cisterna. Coloco também aqui, nessa outra serva aqui, no pé de coco. O coco já tá até com uns cocos ali bons de tirar, ó. Coloco ali dentro do chiqueiro, que eu fiz o chiqueiro pra criar galinha. Acabei não comprando as galinhas, né? Aí serviu aqui pra meus passarinhos comer, né? Meus passarinhos, que vocês sabem, né? Que eles veem solto. Eu criei eles soltos aqui. Aqui o pé de acerola, tá sem acerola, tem que dar uma aguada nele. E aqui é a serva, onde os passarinhos mais gostam. Tá seco, tá sem comida aqui. E aqui, pessoal, tem o assaprão aqui. Eu vou botar comida aqui pra eles chegarem, né? E ver se eles caem, que eles são muito espertos pra cair. Mas, vocês sabem, né? Eu pego e solto. Só pra mostrar a vocês as espécies que caem aqui nesse assaprão, viu? Eu pego e solto. Deixa eu agradecer aí ao pessoal aí. Pronto, pessoal. Já coloquei aqui o xerém, que eu coloco o xerém pra eles. Eu não coloco o xerém assim, né? Eu coloco aí e deixo. Nessa xerva todinha. Mas, você vê que eu passo um dia, dois, três dias sem vir aqui, né? Sem colocar a comer. No caso, eu vim aqui direto. Sem colocar a comida, né? Aqui eu coloco, como eu falei, em cima da cisterna. Nessa aqui do pé de coco e lá no viveiro. Porque eles... Eu assisti em outros vídeos aí, de outros camaradas aí, né? Que eles são... Que eles... Passarinha. Eles gostam de... De mostrar os passarinhos, né? Eu vejo que não é bom você ter comida todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia ter comida pra eles aqui. Que não eles se viciam, eles se acostumam. Eles já são todos acostumados aqui. Mas, é bom você deixar um dia, dois, por semana, eles sem comida. Pra eles irem se virando. Pra eles procurarem a comida na natureza. No habitat natural deles, né? Aí eu vou botar só aqui, por enquanto. Ver se cai algum passarinho aqui, né? Que eles são bem espertos. Quando a pessoa coloca um açaprão assim, eles são bem espertos. Eles não chegam não, né? E aqueles que chegam e caem. E eu solto. Raramente eles vão cair de novo. Aí quando cai, é outro diferente. Parece que pegou um lá, pessoal. Vamos olhar, né? O que é? Parece que pegou. Vamos ver. Pegou? Ó, tudo chegando. Vamos ver o que é, né? Agora vamos pra hora importante. Soltar, né, pessoal? Soltar, né? O passarinho aqui, ó. Ó, ele pegou. Um canário. Um canário, pessoal. Agora é a hora importante aqui, ó. Só lembrando aí. Só lembrando. A gente aqui é pega e solta. Só pra mostrar a vocês as espécies que tem aqui pelo Nordeste. Isso aqui é um canário. Canário da Terra. É um filhotão ainda. É um filhotão ainda. É aqui. Eles reproduzem muito aqui. Na minha casa. Eles reproduzem muito aqui. Que eu coloquei nem pra eles reproduzirem. Eles fazem os próprios mim também. Na varanda de casa. Vamos lá, né? Vamos soltar aqui o... Vamos soltar ele aqui. Deixa eu segurar aqui pra abrir. Então, ele abriu aqui. Vamos ver ele. E ir embora, né? Foi. Foi embora. Vamos lá. Agora vamos armar aqui. Vamos armar aqui pra gente... Vezes pega mais outra espécie diferente, né? Só um momento. Deixa eu armar aqui que eu tô sozinho. Depois eu continuo aqui, pessoal. Olha aí, pessoal. Já armei aqui de novo. Vamos ver se a gente pega... Outra espécie diferente, né? A minha maior vontade... É pegar um galo de campina. Um galo de campina é muito esperto. Eles são muito... Arisco. Galo de campina eu tinha vontade de pegar um dia. Mas um dia a gente pega, né? Se Deus quiser. Vamos ver, né? Aí, pessoal. Mais um caiu. Eles voando tudinho ali, ó. Mais um caiu. É porque... É aquela coisa que eu falei dele. Depois que eu deixei aqui... O alçaprão aqui por um dia... Eles perderam o medo, né? Se acostumaram aqui com... O alçaprão. Aí estão... Caindo aqui. Mas que vocês sabem, né? É o pega e solta. Mas... Esse é um canário também? É, não. Isso é outra espécie. Que passarinho é esse? Que passarinho é esse, pessoal? Esse eu não sei que passarinho é esse, não. Esse eu não sei, não. Não é um canário. É, não. Não é um canário, não. O canário é menor. E não é assim. O canário não é assim, hein. Esse não é um canário, pessoal. Eu vou pedir aí que vocês... Digam... Que pássaro... É esse aqui. Foi! Se vocês souberem... Ah, pois vem, patoveligeiro. Se vocês souberem que passarinho é esse... Vocês botem aí no... Nos comentários, pessoal. E agora vamos... Não é um canário, não. É um canário, não. O canário é menor. E a outra cor é diferente. Ainda se fosse um filhote também... Era menor. Não é... Um canário. Temos vermelhão que anda por aqui... Que a gente conhece por... Papa Rui. Mas também não é... Vou pedir aí... Se vocês souberem que passarinho é esse... Vocês coloquem aí nos comentários, pessoal. E agora vamos... Para a parte importante, né. Soltar, né, pessoal. Estou pegando aqui só para mostrar... A vocês. Aqui é o pega... E solta, viu. Vamos soltar, Miguel. Bora. Bora, vovô, solta. Vamos ver, né. Olha, 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 olha. Olha, olha. Cadê ele? Vamos lá embora. Foi embora. Foi embora. Vamos pegar outro. Vamos pegar outro. Vamos botar aqui, né. Se pegar, bem. Se não pegar... Vamos arrumar de novo. Pronto. Vou arrumar de novo. Vamos embora? Bora. Daqui a pouco nós pegamos outro, né. Tchau. Tchau. Caiu outro lá, pessoal. Hoje está caindo demais... Por conta... Daquilo que eu falei, né. Vamos ver se há outra espécie... Diferente. Era bom se fosse. Me parece que é, viu. Opa, não vai embora, não. Coisa aqui que está com uma brecha... É, olha. É outra espécie... De passarinho aqui, diferente. Aqui a gente conhece esse por... Papa Rois. Não me engano é Papa Rois. Ou... Arranca-me. Porque conhece muito ele por arranca-me aqui. Esse vermelho. Tá vendo que ele é diferente... Daquele outro que pegou ele agora. E aquele outro... Nem é um desse... E nem é um canário. Eu não sei aquele outro lado que... Espécie era aquele, não. Esse aqui a gente conhece por... Papa Rois. Ou arranca-meio. O pessoal conhece ele por arranca-meio. Esse vermelho aqui... Que ele dá uns gritos aí, pessoal. E agora, como vocês sabem, né. Aqui... É só... Pegar eles aqui... Pra ver... Pra vocês verem... A espécie... As espécies passadas que tem aqui... No nosso... Nordeste, né. E de imediato já solta... Pra própria... O lugar que ele fica, né. Que eles são aqui... Daqui da... Da minha casa minha. Vamos soltar, né, pessoal. Vamos soltar ele aqui. Vamos... E se a gente pega ele... Sai voando aí, né. Olha aí. Foi... Foi embora já. Foi embora, foi embora. Vamos lá de novo. Olha lá, pessoal. Pegou mais outro. Agora, sabe por que... Tá pegando hoje... Assim... Que... Os outros dias eu coloco direto... O açaprão aqui. Só que eu não boto, né. Pra vocês verem... Aqui... Porque não pega nada. Tá pegando hoje... Porque ontem... Eu vim aqui... Botei a comida aqui... Só nesse lugar aqui... E... E deixei o açaprão aqui... Como aqui não tá chovendo... Eu deixei o açaprão aqui, olha. Aí aqui... Eles se acostumaram aqui... Com o açaprão desarmado... Desarmado, né. Aí eu cheguei hoje aqui... Armei... Aí como eles já estavam acostumados... Estão chegando aqui... Estão chegando aqui... E caem direto, olha. Outro... Outro canarinho. Outro canarinho. Daqui a pouco eu vou enganchar o telefone... Ao vivo... Ali numa gaia que eu vi ali... Que dá certo... Pra ver se eu pego... Aqui ao vivo, pessoal. Aí por enquanto aqui... Já foi dois... Dois canarinho. Vamos solteir ele aqui, né. Vamos solteir ele aqui, pessoal. Foi embora. Foi embora. Pronto. Deixa eu... Deixa eu ver se eu consiga armar... O celular... De uma gaia que tem ali... Que dá certo... Pra ver se fica pegando aqui... Ver se a gente pega um aqui ao vivo, né. Vou fazer isso aqui agora... Vamos deixar aqui, pessoal... Ao vivo... Um pedaço aqui... Pra ver se dá certo, né. Vamos lá. Um pedaço aqui... 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 . . . O que é isso? O que é o passarinho? Pega Olha aí pessoal, falei tanto Em pegar um galho de campina Que peguei ele aqui Ao vivo Primeira vez Primeira vez Que eu pego um galho de campina pessoal O passarinho É, tá vendo? É Vamos soltar ele Vamos pegar ele, solta Pega Não, vamos soltar, tem que soltar o bichinho Tem que soltar, né? Aqui é pega e solta Não pode pegar e botar Não, tem que pegar e soltar Só muda o pessoal ver Só muda o pessoal ver que é pegando e soltando Vamos abrir pra ele ir embora Vamos abrir pra ele ir embora, né? É um filhote Ele é novato ainda Olha ele ir embora Foi ir embora Pra outra casa, não foi? Foi Vamos armar de novo, né? Vê se vem outro agora, né Miguel? É Vamos ver se vem outro, né? Se vem outro Nós pega e solta Nós pega e solta Não pode pegar e prender não É Né? Pera aí Vamos lá, né pessoal? Depois que eu armei Que eu peguei o galo campinal vivo, né? Que era a minha vontade de pegar um galo campinal vivo Eu deixei De novo Né? Mas quando eu fui olhar O sol tá muito quente Aí tinha dado O celular tinha pra gravar Surperarquecimento Mas Agora Eu cheguei aqui, olha Outra Espécie Aqui a gente conhece Por goladinho Por coleirinha Por patativa Essa aqui é Ou um filhote Ou se não É fêmea Que ela é branca Cinzenta, né? O O macho É pretinho Ou essa é um filhote Ou é Fêmea, né? É isso aí pessoal Quantas espécies Nós pegamos Nós pegamos aqui Olha O goladinho Agora pelo último O golinha Pegou O galo campina Ao vivo O galo campina Tava ao vivo Pegou aquele Que a gente Não conhece Eu não soube A A espécie dele Pegamos Um canaro Foi dois E pegamos aquele Aquele outro Que é Que é conhecido Aqui também Como um arrancameio Quatro Ou foi cinco Espécies Diferente Aqui Tá vendo Pessoal E aí vamos O que eu faço Sempre aí Pedi que vocês Comentem aí Como se chama Na sua Região Esses passarinhos Se tem esses passarinhos Aí Na sua região E aqui Vocês sabem Assim é o Pega e solta Vamos fazer aqui A A hora mais importante Que é soltar ele Lá aqui Pessoal Vamos soltar ele Lá aqui Pra ele ir embora Tá cansadinho Caiu agora Foi embora Foi embora Pronto É isso aí Gente Eu vou deixar O saprão aqui Desarmado Encerrar o vídeo Por aqui É isso aí Valeu Obrigado Tchau É o que Miguel Dá tchau povo Tchau Só tá quente Vamos embora Valeu pessoal Tchau 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 Tchau